Bom dia, pessoal. Estou fazendo um resumo para vocês sobre a tutoria de ontem, porque a bonita da plataforma, Colaborar, Ava, não salvou a minha gravação. Eu até fiz a gravação, mas não salvou. Então, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Um resuminho aí da tutoria de ontem, para quem trabalhou, para quem não conseguiu entrar. Então, eu fiz a tutoria ontem, na verdade, ela foi uma reunião que durou umas três horas, quase, né? Então, eu vou resumir aqui, vou tirar essa primeira parte. Vou deixar só os avisos, que é o que vocês estão mais curiosos, né? O primeiro momento da tutoria de ontem foi sobre a disciplina Sociedade Brasileira e Cidadania, que é a nossa disciplina que está em andamento, né? A grande disciplina em andamento. E a gente tem também uma adaptativa, que é pequenininha, menor, que é a educação à distância. Mas, enfim, o que eu fiz ontem? Eu compartilhei a tela da teleaula com os alunos, desde as sete horas eu estava aqui compartilhando tela. Aí, quando foi 20 e 30, eu comecei, então, a falar retomando o conteúdo da unidade 2, da disciplina Sociedade Brasileira e Cidadania. Aí, eu fiz uma retomada, pincelei alguns pontos que eu achei importantes, e aí depois eu realizei com os alunos a leitura da atividade aula-aluno da unidade 2, e a gente comentou algumas coisas. Eu fiz muita colocação, mas também alguns alunos participaram e deram suas opiniões também. Deixa eu fechar aqui, que tem muita luz ali fora. E aí, depois eu passei para os avisos, tá? Eu destaquei algumas coisas nos avisos, como, por exemplo, eu dei os parabéns de novo para aqueles alunos que estão participando bacana dos deveres de casa. Saibam que eu tenho um relatório, que eu verifico aquilo que você já fez e aquilo que você ainda não fez. Eu consigo identificar o aluno que está atrasado com suas atividades, apesar do que ainda não está coisa fora do prazo. Mas vocês têm que acelerar quem não começou a fazer nada, tá bom? Então, foi assim. E o que é atividade aula-aluno, só retomando para vocês, é uma atividade que está lá no portal, junto do link da teleaula. Lá está a atividade aula-aluno, que é uma atividade que não vale ponto, ela não tem que ser entregue para mim, ela não é uma prova, não é nada disso. Ela é uma atividade para retomar os conteúdos daquele capítulo, ela faz parte da sua aprendizagem, e a gente corrige a aula-aluno da semana anterior nessa tutoria. Então, na tutoria de ontem, foi referente à aula 2, então eu corrigi a atividade aula-aluno 2, referente à teleaula 2, tá bom? E aí, então, eu ainda brinquei com os meninos, por que você vai fazer, né, gente? Para melhorar o seu conhecimento, sua capacidade argumentativa, essas coisas. Então, foi isso daí, eu até compartilhei tela com os meninos também, sobre a proposta, nós lemos juntos a proposta da atividade aula-aluno. Depois eu fiz o que eu estou falando para vocês, eu destaquei aqueles alunos que estão brilhando na plataforma, estão em dia, estão fazendo todas as atividades, estão ok. Esses alunos, gente, estão de parabéns, porque nós sabemos como é corrida semana para todo mundo, né? E você tirar o seu tempo para você dedicar o seu estudo ali, diário, é uma coisa importante, tá? Ah, Fernanda, mas eu gosto de deixar para estudar tudo no final de semana. Ok, você tem essa liberdade, porém, cuidado para você não se atrapalhar e esquecer de entregar os seus compromissos ali. Segunda coisa que eu quero, que eu falei ontem, quero renovar aqui com vocês, verifiquem o e-mail de vocês. Então, o que que acontece? A escola, a faculdade, manda um e-mail para o aluno, às vezes manda uma cópia para mim. Bom, eu verifiquei que o aluno recebeu aquela solicitação que ele queria. Porém, o aluno, ele não vai até o e-mail dele e procura a resposta. Ele vai no WhatsApp e pergunta para a Fernanda, Fernanda, até agora ninguém me falou nada, até agora ninguém me respondeu. Ah, não, Fernanda, está demorando demais. Então, gente, vamos parar com isso, vamos amadurecer aí a ideia de que no nosso sistema EAD a gente vai usar o recurso tecnológico para trabalhar para a gente. Então, se o combinado é que vai chegar informações pelo e-mail e o e-mail tem que estar corretamente cadastrado, você então tem que abrir todos os dias o seu e-mail. Ele é sua caixa de comunicação, então ele é sua caixinha de correio. A escola não vai telefonar para você, ela não manda mensagem de texto para você no WhatsApp, a faculdade não. É a Fernanda sim. Naquele nosso grupo eu mando mensagens para vocês. Mas a faculdade, a ferramenta oficial de comunicação é o e-mail, tá bom? Além do e-mail, tem o ielopinho dentro da plataforma Colabora Ava, que também é uma ferramenta de comunicação. Eu tenho visto alunos aí que nem abrem aquela caixinha, né? Não são todos, mas muitos não estão nem aí para aquelas caixinhas de mensagem e elas são importantes. Fique atento, gente, aos e-mails. Verifique também a caixa de spam, tá? Porque se o seu e-mail identificar, ah, Pitágoras, isso aí é propaganda, vamos jogar fora, manda para uma caixinha chamada spam. Você tem que clicar lá, abrir e verificar, então, a sua caixa de spam para ver se tem mensagem lá. Daí você coloca lá para o seu... Autoriza, né? Que aquele e-mail chegue para você na caixa de entrada, que é o ideal. Ok. Outra dica. No nosso grupo de WhatsApp, é um grupo com muitas pessoas. Eu tenho muitos alunos nessa turma. Nossa turma se chama Núcleo Comum da Saúde. Porque as matérias do primeiro período são comuns a todos os cursos de saúde, né? São matérias introdutórias. Então, são comuns ao curso de fisioterapia, nutrição, enfermagem, biomedicina e farmácia. Por isso que a gente chama essa turma inicial de Núcleo Comum da Saúde. Então, nesse primeiro ano, na verdade, nós vamos trabalhar juntos assim. Eu como tutora e vocês como uma turma grandona. Porém, no próximo ano, obviamente, vocês irão se dividir, né? Cada um vai prosseguir no seu próprio curso, porque aí nós vamos iniciar matérias bem específicas de cada curso. E aí, cada um vai ter um outro tutor presencial bem específico para a sua área, tá bom? Então, por enquanto, nós somos assim. Um grupo muito grande e muito heterogêneo. O que eu preciso, então? Preciso que vocês fiquem atentos às mensagens que eu posto no WhatsApp. Eu não tenho como falar 130 vezes a mesma coisa. Então, eu vou fazer ou um vídeo, como esse que eu tô fazendo, e coloco no grupo. Você tem que assistir. Vocês têm que assistir, porque senão vocês me perguntam exatamente aquilo que eu falei lá no vídeo, tá bom? Entra aí uma vez, pelo menos, na plataforma Colaborar Ava. E quando for usar o WhatsApp comigo, todo dia de manhã, eu tiro um período para responder o WhatsApp dos alunos. É insuficiente. O tempo que eu fico é muito maior do que só o período da manhã. Mas aí, eu vou agora já pontuar, né? Para mandar mensagem no privado, eu terei o maior prazer em abrir, em responder. Porém, sejam breves, objetivos, coloquem a mensagem de preferência de texto, no máximo de áudio. Mas não façam chamada de voz, e muito menos chamada de vídeo misericórdia. Porque, às vezes, eu estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Como, por exemplo, eu tô aqui gravando um vídeo para vocês. Imagina se alguém vai e me telefona. Eu não consigo. Agora, mensagem, ok. Daqui a pouquinho eu respondo, tá bom? Então, como eu faço multitarefas, né? Eu peço essa colaboração. A outra novidade que chegou no e-mail de vocês, e gostaria que vocês verificassem, é o nosso serviço de atendimento ao aluno, que tá muito mais legal, mais eficiente. Como que vai funcionar? Tem duas opções. Você faz as suas solicitações por um link eletrônico, tá? Ou você faz as suas solicitações pessoalmente. Que solicitação? Qualquer uma. Correção do boleiro. Análise de currículo. Ementa do curso. E por aí vai. Presencialmente, você vai lá no polo do Pitágoras do Horto, que é onde a gente estuda. E aí você, então, vai de segunda a sexta, de nove da manhã até as vinte horas, é o horário de funcionamento do SAA, Serviço de Atendimento ao Aluno. Fernando, eu não tenho tempo, eu moro longe. Tem outra forma? Tem. Clica no link, vai abrir pra você um formulário, você preenche e envia. Aí eles vão ter 48 horas úteis pra responder. Vão responder como? Vão lá na sua casa responder? Não, vão enviar por e-mail. Por isso, você tem que ficar atento à sua caixa de e-mail, tá bom? Outra coisa urgentíssima para tudo e presta atenção. A nossa disciplina, Sociedade Brasileira e Cidadania, o fórum dela vence dia 1º de março. Como é que é isso, Fernanda? É uma atividade, é avaliativa, vale mil pontos. Eu já dei instruções anteriores sobre como fazer o fórum, como participar do fórum. E agora vocês têm que fazer já a segunda postagem do fórum, tá? Pra que é isso, Fernanda? Pra ganhar os mil pontos, né, gente? Fernanda, e aí vai corrigir na mesma hora? Não, tem o prazo da correção. O prazo é bem longo, você tem que aguardar a correção, tá? Só, gente, no final do período que vocês estão cursando é que as notas vão chegar, tá bom? Até lá não tem que sofrer por antecedência querendo nota, não. Fernanda, eu participei do fórum. E aí, quanto que eu tirei? Como é que eu vou saber? Bom, alguns tutores corrigem até rápido demais, né, antes da hora. E aí os alunos já até visualizaram a nota. Mas isso não é regra e são só alguns tutores que são tão rápidos assim. A maioria dos tutores vai corrigir só no prazo determinado, tá bom? E aí você tem direito, você vai receber três possíveis notas, ou zero, ou 500, ou mil, né? Então fique atento aí, faça uma boa postagem, leia todo o enunciado do fórum, pensa antes de escrever, não fala qualquer coisa de qualquer jeito, faça um embasamento bacana pra você ganhar, ponto. Bom, isso aqui a gente, vou passar porque a gente já falou. Aqui no fórum, o que é que tá faltando vocês compreenderem melhor? Como é que funciona isso aqui? Então, ó, fórum 1, Sociedade Brasileira e Cidadania. Então você vai lá na disciplina Sociedade Brasileira e Cidadania, vai selecionar o fórum 1, e aí você vai ver que ele foi aberto dia 8 de fevereiro e vence dia 1º de março. Que horas que ele vence? 1º de março, 23h59, tá? E aí, o que que acontece aqui? Você tá vendo uma barra de completude, que ela só vai ficar em 100% depois que você fizer suas duas participações do fórum. Uma participação só não garante a completude de 100%. E a nota, Fernanda, quando o seu tutor, a distância, fizer a correção, vai aparecer a sua nota ali, tá bom? E o ciclo, Fernanda, quando é que ele fica completo? Quando depois que sua nota for corrigida, depois que ele verificar quantas postagens você fez e tal, aí sim a sua completude do ciclo, ela fica pronta. E ela é proporcional também, né, gente, ao número de pontos aí que você ganhou, tá bom? De pontos atribuídos a você. Outro assunto que eu tô vendo que tá dando muita dúvida é atividades interdisciplinares. Lá no seu dashboard, que é na página inicial do Colaborar Ava, você vai ver que tem a opção atividades interdisciplinares lá embaixo. Quando você clica, abre uma janela com duas opções, dois quadradinhos. Um é falando sobre o portfólio, o outro é falando sobre o desafio nota máxima. Cada uma dessas atividades vale 2 mil pontos. Porém, no dia que você finalizar isso tudo, que é só lá no final do semestre que a gente vai saber a sua nota, nós vamos lançar, na verdade, a plataforma lança um... Ai, coloquei 1.500, tá errado. 3.500 pontos. Desconsidere isso aqui. Ai, gente, deixa eu ver se a minha ferramenta vai aparecer aqui. Tô querendo riscar aqui, não se vai riscar. Ih, não, riscou não. Mas, enfim, é o limite de 1.500 pontos, tá errado, e 3.500 pontos, tá bom? Então, são duas atividades. Qual que é em grupo, Fernanda? O portfólio é uma atividade em grupo, e o desafio nota máxima é individual. Como que funciona o desafio nota máxima? Já, já eu vou fazer um outro vídeo só pra explicar o desafio nota máxima de novo, mas ele é um site à parte, que você vai acessar e fazer os procedimentos, e é tipo um joguinho, e aí todos os pontinhos que você vai ganhando aí no desafio nota máxima, eles são convertidos lá pra plataforma colaborar nos seus 2.000 pontos lá, que você tá precisando deles. Portfólio também é um trabalho que vale 2.000 pontos, e pra todas as graduações, a regra é a mesma. Você tem que fazer o portfólio em grupo, de no mínimo dois integrantes, no máximo sete integrantes. Pode ter oito pessoas? Não, no máximo sete. Posso fazer sozinho? Não, tem que ser de dois a sete. Sozinho não pode. E aí, como é que eu vou fazer? O nosso portfólio, ele foi aberto dia 8 de fevereiro, já tava disponível pra vocês começarem a organizar, e ele se encerra dia 4 de abril, desculpa, dia 4 de maio, a primeira postagem dele. Então, vocês têm que ter o trabalho pronto até dia 4 de maio pra enviar pra correção. Bom, vou fazer também um outro vídeo só explicando sobre o portfólio, mas já adianto, é aqui, ó, arquivos. Quando você clica aqui em cima, você baixa o arquivo do portfólio, tá bom? E, no mais, participa lá daquele questionário que eu solicitei, quem é você? Porque nele eu faço a coleta dos dados sobre disponibilidade de horários de cada um, pra gente, no futuro, montar a nossa aula prática, tá? Esse é o dever de casa dessa semana. Então, vamos lá. A nossa unidade é dividida sempre em quatro... Desculpa, a nossa disciplina é dividida em quatro unidades, tá bom? Uma unidade por semana. Então, semana 1, a gente estuda a unidade 1, assiste a teleaula 1, faz as atividades. Conteúdo web 1, atividade diagnóstica 1, atividade de aprendizagem 1, e vai, tá bom? Na semana 2, a gente faz tudo referente à unidade 2 daquela disciplina. E na semana 3, que é essa que nós estamos, né, começou ontem, a nossa semana começa a partir da teleaula ali que eu conto, né? Essa nossa semana, então, é a 3. Então, o que tem pra fazer? Pra quem já fez tudo o que eu já tinha pedido, parabéns, é só fazer agora tudo relativo a 3. Tem que assistir a teleaula gravada 3. Fernanda, a teleaula não tá aparecendo pra mim. Não vai, porque ela demora de 24 a 72 horas pra ficar disponível na plataforma. Como ela foi gravada ontem à noite, vamos aguardar aí uns 3 dias, que aí sim ela fica disponível pra vocês, lá na plataforma de vocês, na disciplina Sociedade Brasileira e Cidadania. Agora, o vídeo 1 e 2 já estão lá há muito tempo. Agora, o 3 é que você vai aguardar um pouquinho até a plataforma postar.